Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial para criação e edição de vídeos automáticos digitando texto. Então, se este vídeo estiver de alguma forma ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então, a ferramenta do vídeo de hoje é essa ferramenta aqui, é uma ferramenta bem fácil de estar utilizando e cria vídeos com inteligência artificial de maneira bem rápida. Eu vou deixar o link dessa ferramenta na descrição do vídeo para vocês, basta vocês criarem a conta de vocês utilizando a conta do próprio Google, tá? Assim que vocês clicarem no link na descrição do vídeo e criarem a conta de vocês, vocês vão cair nessa página aqui. Como vocês podem ver aqui tem várias opções, né? É muita opção mesmo, hein pessoal? Então é uma ferramenta que vale a pena a gente ter salva no nosso navegador e para estar utilizando nossos projetos dia a dia. E na lateral esquerda a gente tem algumas opções, né? Os meus projetos, os meus modelos, o banco de vídeos, armazenamento na nuvem e minhas fontes. Aqui algumas opções são a conta premium, né? A gente vai utilizar aqui a conta gratuita para estar criando aqui um vídeo bem rápido para mostrar para vocês, tá? A gente está criando um vídeo aqui dentro da plataforma de inteligência artificial, a gente vai estar clicando aqui em criar um vídeo. Vamos escolher aqui qual o formato que a gente quer, eu quero esse formato aqui para YouTube. Vamos clicar aqui em começar. Aqui tem para importar uma mídia, né? A gente não quer. Pode criar mídia aqui dentro da própria plataforma mesmo. A gente pode também começar com o modelo aqui que a gente prefira, né? Que são esses modelos aqui do lado, ó pessoal. Mas nós não vamos utilizar esses modelos, vamos botar para ignorar. E aqui a gente tem várias opções, ó. Aqui em ferramentas, pessoal, a gente tem aqui as opções de inteligência artificial, ó. Aqui a gente tem a opção texto para vídeo, gerador de imagem de IA. Aqui a gente tem a opção para estar gerando um script aqui dentro da plataforma, né? Para o nosso vídeo. Aqui também tem texto para GIF, né? Mas não é o nosso caso aqui que a gente vai utilizar. Vamos estar clicando aqui para nós gerar uma imagem aqui dentro da plataforma. Vamos gerar aqui uma praia ao pôr do sol. Aqui a gente escolhe qual o estilo, né? Vamos colocar aqui, é. Vamos deixar em dupla exposição mesmo. A gente escolhe qual o formato, né? Vamos escolher aqui 16 por 9. Gerar agora. Vamos ver o que a ferramenta vai entregar para a gente aqui. Prontinho, a ferramenta entregou a imagem para a gente aqui. Trouxe duas opções. Agora aqui a gente vai estar escolhendo uma, né? Vamos clicar em cima da imagem e ela vai passar para cá, ó. Aqui, pessoal, a gente também tem a opção para texto para vídeo, né? Utilizando inteligência artificial. Em texto para vídeo, a gente pode estar descrevendo aqui o conteúdo do vídeo que pretende gerar, né? Eu vou aqui, por exemplo, utilizar exemplos da ferramenta aqui, ó. Gerar uma publicação de notícias de tendência no Instagram sobre o lançamento de códigos de desconto para o Natal. Vou gerar esse aí como exemplo para mostrar para vocês. Clicar aqui em gerar vídeo. Aqui a ferramenta já vai estar fazendo a criação do vídeo. Podem ver aqui, ó. A gerar vídeo, analisar conteúdo. Aqui ela traz toda a legenda, né? Traz também as imagens. A ferramenta demora um pouquinho, tá, pessoal? Vou aguardar. Prontinho, aqui a ferramenta trouxe o vídeo para a gente, né, pessoal? Com algumas imagens, ó. As legendas. Então é uma ferramenta bem interessante para a gente ter salvo no nosso navegador, com certeza, né? Vou botar aqui o vídeo para rodar, para mostrar para vocês. Ele traz as imagens, com a legenda e uma música de fundo também. Eu vou tirar a música aqui para rodar para vocês, para não ter problema de dar direitos autorais. Lembrando aqui que vocês podem adicionar tanto uma música quanto uma narração, né? Ou até mesmo uma narração neural, né? Fica ao critério de vocês. Beleza, é isso aí. Como vocês podem ver, né, a ferramenta adicionou aí transições entre as imagens. Uma música de fundo. Ficou bem interessante o vídeo, também adicionou as legendas, né? A gente pode mudar a cor das legendas aqui nessa configuração, caso a gente queira, né? E aqui a gente também pode estar editando as legendas, caso tenha saído alguma coisa errada, né? Como é um sistema automático, a gente pode clicar em cima da legenda aqui na linha do tempo e estar editando as legendas aqui, na barra lateral esquerda. Depois que a gente estiver com o vídeo pronto, a gente consegue estar baixando o vídeo, clicando aqui em exportar. A gente pode estar escolhendo aqui em qual o formato que a gente quer baixar, né? 480p, 720p ou 1080p. E aqui em cima, pessoal, a gente ainda tem algumas opções aqui para estar editando também o nosso vídeo, ó. Pode estar editando a velocidade, ajustar aqui a exposição, o contraste, o brilho, a temperatura, tinta, saturação, enfim. É umas quantas configurações que a gente pode estar fazendo o nosso vídeo aqui dentro da ferramenta, tá? A gente também pode adicionar mais cenas aqui, adicionar cenário, ó. Aqui ao lado também a gente tem mais algumas opções que a gente pode estar utilizando, né? E aqui, pessoal, são os planos pagos que a ferramenta de inteligência artificial traz para a gente, né? Se a gente for criar um projeto mais robusto, a gente pode estar fazendo upgrade aqui para o plano de 9,99 dólares por mês, né? A gente também tem o plano popular, que é 4,99 dólares por mês. Mas aí, para o nosso projeto inicial, a gente consegue estar utilizando ela de maneira gratuita. Vocês podem ver aqui, ó, vídeos de duração de até 10 minutos no plano gratuito. É... pode conseguir baixar vídeos em 720p, o que já é excelente, né? Para estar assistindo pelo celular no YouTube. Então, é uma ferramenta que é válida a gente estar fazendo um teste e quem sabe futuramente fazer um upgrade aí. Para o seu interesse de vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.